Música 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 Vamos! 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 Nos aproximamos a cada dia Com o fim da semana Porque é um homem obcecado Pelo desejo de poder Ele mata o seu irmão Pelo mal de seu dinheiro Não vivem dessa vez covardia Não vivem dessa vez covardia O governo é incapaz de pedir Não basta crer Que me digam Que já sofrem Com o pobre O abandonou Agora abandonou Como animais Com minha dor Deixa pensar Não vivem Sem saber covardia Não vivem Sem saber covardia Aaaaaah 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 about Aaaaaaaaaah Aaaaaah A epidemia começou, o caos é o faro, o segurança, corrupção, o futuro do país, o povo sempre em Perny. Posso só no ar, na geniça, fruta de soldura, e posso sempre a roubar, a lume de uma prova de uma palavra. FALO VEM CONSÃO! FALO VEM CONSÃO! FALO VEM CONSÃO! Sempre convide com o chão, Cruze e ovo, me canto, FALO VEM CONSÃO! Reduzindo o palmo em mãos! FALO VEM CONSÃO! 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 Aaaaaaaah! 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 Confio mesmo com o que? Quem acordou com o que tem? Quem está assobra? Como podia passar? Aaaaaaah! Quem é seu valor? Quem é seu valor? Quem é seu valor? Aaaaaaah! Aaaaaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaaah! E aí Conta o nosso irmão Que pode ser capitalizado Faz a crítica com ação Que é o morro Que é o morro Que é o morro Que é o morro Periferia 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 Tudo vai acontecer na periferia Fica forte na periferia Me luta aqui na periferia Periferia, tudo vai acontecer na periferia 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 E a periferia queimar Sabia do morte Periferia Merda Periferia Isso desespero Periferia, tudo vai acontecer na periferia 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 Tchau, tchau! 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 Tchau!